E aí, Lanine, você tá melhor? Boa tarde. Boa tarde. Lanine, sexta-feira você falou que você tava com Covid, você fez exame e tudo? Sim? E como é que você tá agora? Você tá em casa, você tá quietinho, parou o nariz, a gripe? É, deu positivo, agora eu tô em casa. Mas você melhorou o nariz? Você falou que tava com dor de cabeça, o nariz escorrendo sexta-feira, melhorou? Uhum, mas eu tô ficando em casa agora. Mas deu quantos dias? Você tá contando? Deu 15. Já deu, então? Uhum. Ah, então tá. Você me contou no final, então. 15 dias. Aí agora você vai ter que fazer outro exame pra poder saber se deu negativo ou não precisa? Vai ter que fazer, pra ver se deu positivo ou negativo. E você vai ter que fazer quando? Você tem data, tudo? Depois, quando acabam as suas provas, amanhã, eu acho. Entendi. Entendi. Boa tarde, gente. Deixa eu cumprimentar aqui o povo que chegou. Aninha. E você? Boa tarde, professora. Boa tarde, Gui, Ana Clara, Isabela, Lanine, o Anderson, o Francisco, o Robert. Já te escuto, Robert. O Gregor, Maria Clara, que tá com o nome do Anderson, ele é Maria Clara. Davi e Letícia. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu só aumentar aqui. Boa tarde. Boa tarde, gente. Você queria falar, Gabriel? Ah, é porque minha mãe, ela falou que tá pagando agora o Disney Plus. Aí, ontem eu vi a Dami e o Vagabundo, né? Eu vi a Dami e o Vagabundo, eu achei mó legal. É bonitinho, não é? É. Eles tão tentando fazer, Gabriel, a Dami e o Vagabundo de... Esse live, sabe? Que tem da Belha Fera, sabe? Não, é esse aí que eu vi. Ah, você já viu esse. Eu achei que você tinha visto o desenho. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Achei que você tava falando o desenho. O desenho é antigo. Não. O Disney Plus, eles tão lançando... Antes de lançar no cinema. Ah, é até bom, né? Que esse cinema agora não é uma boa, não. Não, só que aí tá pagando R$249. Aí, minha mãe dividiu. É ela, a prima dela, a outra prima e meu bisavô. Aí, cada um paga R$40. Mas esse valor que você falou é o ano todo. Esse valor é anual, R$240 é anual, entendi. Ô, professora. Oi. Lá na... Quando a gente for fazer a prova, vai estar no... Ontem eu vi os três filhos. É que é inglês e português vai... O que é, Lanine? Quando fazer a prova, vai estar só em inglês ou vai estar em inglês e português? Lanine, a gente sempre faz a prova, vai ser igual a todas as outras. Calma. É... Quarto ano. Deixa eu só anotar. Boa tarde, Matheus. Lanine, calma. Eu já vou mostrar a prova. Sossegue. Desliga esse áudio aí. Oi, Gabriel. Eu acordei, como eu falei ontem. Minha mãe acordou falando que tinha comprado. Aí, eu acordei às oito da manhã, assistindo o filme de oito às nove da noite. Nem almoçou. Almoçou em frente à tela. Aham. Totalmente louco pela dica. Hoje você já viu dois, entendi. Então vamos lá, quarto ano. Eu vou fazer igual eu sempre faço, tá? Eu vou passar pela prova, vou explicar pra vocês e vou colocar o link pra vocês já fazerem. Terminou a prova, já pode sair. Não vai dar tempo de fazer mais nada hoje, não. Tá? É... Dia onze, sem ser essa sexta-feira, sexta-feira da outra semana, eu vou fazer com vocês um cartão de Natal. Eu ainda tô escolhendo o modelo, mas eu vou colocar a cor das folhas e o que vai precisar do material no Clipscola. Então, se alguém, por acaso, não for vir e quiser fazer o cartão, eu vou colocar o material e vou colocar também, igual eu sempre faço, um vídeo separado, pra quem quiser ir direto no vídeo do cartão. Tá bom? Essa semana, vocês estão fazendo a prova hoje. A gente tá no capítulo oito. Eu vou puxar a história do capítulo nove pra gente ouvir. Eu não sei se vai dar tempo nessa sexta ou se na quarta da semana que vem, porque segunda da semana que vem é feriado, dia sete. Não sei se vocês viram aí. Dia sete é feriado. Então, no dia nove, eu ainda vou ver, acho que provavelmente quatro e nove, a gente vai terminar a história do Ben e da Lucy, porque quem ficar na semana do dia 14, 16 e 18 e dia 21... Lanine, espera. Quem for ficar comigo naquela semana depois da semana do dia 11 até dia 23, se alguém for ficar, a gente vai continuar fazendo o livro, mas eu vou terminar a história do Ben e da Lucy antes do dia 11. Porque é a data original que a gente iria se a gente tivesse na aula normal. Tá bom? Então, eu vou passar por vocês pela prova agora, vou explicar as questões e aí eu vou colocar o link no ClipsCore. Então, vamos lá, prestando atenção. A prova de vocês agora está purple, roxinha. Então, quando vocês acessarem o link, vocês vão ver essa cor de prova. Vocês vão colocar aqui o nome, o turno de vocês que é afternoon, a não ser o Anderson. O Anderson é da manhã que tá tarde, então o Anderson vai colocar morning. O restante todo vai colocar afternoon, que o nome de vocês tá na lista da tarde. Então, vocês vão ler esse texto. Eu tenho certeza que vocês já viram isso com a Fernanda. O texto, não é só o texto. As figuras, tudo aqui faz parte do texto. Tá? Título, figura, então vocês vão ler o texto. Se não souber as palavras, tem aqui as palavras. Vocês vão marcar as questões. Um, dois... Aí aqui, ó, pra fazer a três, eu ainda fui generosa. Ainda coloquei um vocabulário pequenininho aqui de algumas coisas pra vocês. Um, dois, três, quatro e cinco. São todas do texto, tá? Aí depois a questão seis. Vocês vão ver aqui qual que é o gadget usado na questão seis, sete e oito, tá? Questão nove. Vocês vão ver aqui, de acordo com a figura, vocês vão marcar. Questão dez. De acordo com o que ela está sentindo, vocês vão marcar. E agora prestem atenção. Professora, a questão onze está sem pergunta e a doze também. Não, é a mesma pergunta pras duas. Tá? Marque a opção que os verbos estão no passado. Vocês vão olhar a questão onze e vão ver qual a opção que o verbo está no passado. Vocês vão olhar a opção doze e a questão doze e vão ver qual que o verbo está no passado. Terminou? Envia. Eu vou receber. E vocês vão receber a nota na hora. Eu coloquei a nota na hora. Então, anotem a nota. Porque aí vocês já vão ter o controle de vocês para saber quanto que vocês estão no trimestre e quanto que vocês foram aprovados. Porque a nota vai sair no boletim igualzinha a de agora. Tá? Se tiver alguma pergunta, se quiser, tiver alguma dúvida, me chama. Eu estou aqui. Eu não vou sair. Eu vou ficar aqui até o horário que a aula terminar. Mas assim que vocês forem terminando, vocês já podem ir saindo. Não precisa ficar aqui. Não vai dar tempo de dar mais nada. Tá? Eu estou só abrindo aqui o PowerPoint de vocês. Ai, meu Deus. Não é do terceiro ano, não. É do quarto. Que aí vocês vão ficar com umas pequenas instruções ali. Oi? Fala de novo. Eu não ouvi. Pode consultar. Pode. Tá liberada essa última prova. A Rúbia liberou. Professor. Oi? Minha mãe me mandou o link para eu entrar na aula. Fala, Vitor. Sua mãe te mandou o link para você entrar na aula. E aí? Aí eu não tenho o Clipesco. O que tem a ver o Clipesco? O que tem o Clipesco? Eu estou aqui no Clipesco que está o link. Eu tenho o código sal. Vitor, agora para fazer a prova não vai precisar de nada do Clipesco. Tá? É só entrar no link e eu vou colocar no chat. Só isso. Tá bom? Boa prova, quarto ano. Terminou? Pode sair. Passam com calma. Não precisa correr, não. Pode ir lá. Quem tiver que sair, entrar de novo, perder o link, me avisa que eu ponho de novo. Tá bom? Eu vou anotar os nomes de vocês, mas eu estou aqui. Precisou, me chamo. Deixa eu anotar os nomes. Professora. Professora. Imagina, você confunde, coloca prova, terceiro ano, quarto trimestre. Verdade. Professora. Gustavo. Gustavo é Ana Clara, né? Oi, Lanine. O link sumiu. É porque você saiu e entrou de novo. Pronto, agora o link está no chat de novo, Lanine. Aí, outra coisa, quando for para colocar de manhã, o seu é o segundo, é o que começa com A. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou falar o nome de quem tá aqui, se eu não falar seu nome, você vai falar assim, professora, meu nome, e me fala o nome pra eu poder conferir, tá? Maria Clara, Vitor, Gabriel Moura, Gustavo Lanini, Ana Luíza, Gabriel Roberto, Gustavo Mendes, Gregor, Ana Clara, Guilherme, Francisco, Mateus, Letícia, Isabela Cruz, Davi, Júlia, Anderson e Aurora. Agora, alguém, eu não falei o nome? Não, tá ok, beleza. Não, tá ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pedro, Pedro, não tá aí. Pedro, esse microfone tá dando um barulho bem alto. Aê, obrigada. Professor, você recebeu o meu? Tchau. 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 Guilherme, a sua chegou também. Tá liberado. Tchau. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, chegou Dana Clara. Chegou do Anderson. Chegou Dana Clara. Ué. Lanine. Francisco. Davi. Maria Clara. Gabriel Moura. E Gustavo Mendes. Tchau, gente. Até quarta. Tchau. 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 Falando sobre os verbos. Os verbos. Os verbos no passado? Sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o capítulo 7. Tá. Obrigado. De nada. Olha no colorido que é mais fácil achar, mas é no 7 sim. Oi, Gustavo. Gustavo não, Gabriel Reis, né? O link tá no chat, ó. Pode entrar pra fazer a prova. Ó, recebi do Gabriel Bom Conselho. E da Isabela da Silva Cruz, tá? O de vocês já chegou também. Se vocês quiserem sair, tá liberado. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau. Até quarta. Quarta, Gabriel. Até com a manhã. Até quarta. Isabela, Letícia, eu já olhei a de vocês. Se quiser sair, tá liberado, tá? Meninas, você não vai dar tempo de dar mais nada hoje. Tchau, tchau. Amém. 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 Se alguém tiver alguma dúvida é só me perguntar que eu ainda estou aqui. Ainda temos uns minutinhos, tá? Chegou aqui o seu, Aninha. O seu tá aqui. Beleza? Tá liberada já. Achei que ia chegar mais gente, mas tá focando um pouco agora. Acho que não vai vir mais ninguém. Aninha, o seu já chegou aqui, já tá liberada, tá? Pode sair se você quiser, já recebi, tá tudo aqui. Beleza? Até quarta. Vai. Vocês têm uns minutos ainda, se precisar me perguntar alguma coisa, eu tô aqui, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acabou, Juju, vamos ver. Vamos ver. Olha, Júlia arrasando. Congratulations. Chegou aqui, Júlia, tá liberada, beleza? Tá bom, obrigada, tchau. De nada, tchau. Até depois. Até depois? Você vai vir ainda ou você também já vai entrar de férias? Eu vou assistir a aula, parece que até sexta, aí vai dar pra gente encontrar ainda na aula. Tá bom, tá bom. Então tá. Tá bom, a gente termina o B, né, Lúcia? Tchau. Um beijo. Beijo. Acabou, Gabriel? Deixa eu ver. Olha o Gabriel, gente, arrasando. É, Gabriel, você terminou aqui. Você fez a... Ah, saiu.